Sonhar contigo Em ti somente Te amando Se esconder Eternamente Eu e você Este é o Eu Adoro Resistir Com a Tua 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 O que é a vida? O que é a vida? Sonho contigo, meu amor, minha querida Viver pensando Entre o homem e o homem Viver demais do ser só teu Ele não medir Esse é o meu maior desejo Tomar as tuas mãos Para o amor Tomar o do mesmo E desde sempre Ele não medir Viver demais do ser só teu Amel Amoso Amel Amon